Oh, 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 espera para mim! Vamos à obra! Eu tinha uma piada muito gira para fazer sobre este jogo da memória, mas agora assim de repente... não me lembro. Mas de uma coisa eu lembro. Os materiais necessários são... Espuma cor-de-rosa, amarela, laranja, azul, vermelha e verde, cola, tesoura, marcador preto e uma régua. Para começar, pegamos numa folha com 20 centímetros de cada lado e fazemos uma esquadria com quadrados de 4 por 4 centímetros. Isto consegue-se facilmente, fazendo uma marca a cada 4 centímetros a toda a volta e depois unindo com um traço. Ficamos com um total de 25 quadrados para jogar. A seguir, pegamos na espuma amarela e desenhamos quadrados de 4 centímetros que vão ser recortados. Vamos precisar de 5 quadrados. Fazemos o mesmo com a espuma vermelha e depois com a espuma verde, com a espuma laranja e finalmente mais 5 quadrados com a espuma azul. Para identificar o tabuleiro de jogo, pegamos num quadrado ao calhas, neste caso um azul, e colamos a nossa foto ou então um desenho. Este é o tabuleiro do zig-zag. Uma vez pronta a base do jogo, vamos pegar em metade dos quadrados que recortámos e fazer desenhos com o marcador preto. Um sol encantador, uma lua apaixonada, uma flor cheirosa, uma casa de pedra e cal, uma nuvem chuvosa, um barco aventureiro, um avião destemido, um peixe fora do cardume, uma borboleta bailarina, um coração palpitante e um carro todo quitado. Espera, só estão 11? Falta um? Ah, pode ser uma árvore em homenagem à mãe natureza. E como isto é o tradicional jogo da memória, falta repetir os desenhos o mais parecido possível nos outros 12 quadrados de espuma que sobram. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Fazer uma quadrícula com quadrados de 4 por 4 centímetros numa folha com 20 centímetros de lado. Na espuma amarela desenhar e recortar 5 quadrados com 4 centímetros de lado. Fazer os mesmos 5 quadrados na espuma vermelha, na espuma verde, na espuma laranja e na espuma azul. Colar uma foto, um desenho ou outra imagem num quadrado e colar ao centro do tabuleiro de jogo. Pegar em 12 quadrados e fazer um desenho diferente em cada. Um sol, uma lua, uma flor, uma casa, uma nuvem, um barco, um avião, um peixe, uma borboleta, um coração, um carro e uma árvore. Repetir os desenhos nos outros 12 quadrados. E está pronto para jogar. Agora é só virá-los com o desenho para baixo, em cima do tabuleiro e tentar encontrar os pares. Se falharem, têm de os virar de novo e deixar no tabuleiro. Mas não se esqueçam de memorizar o que é que estava e onde. Cá está! Que grande memória que eu tenho! Dizem que é muito boa para qualquer coisa que agora... não me lembro. Dizem que é muito bom. Acus Pocus. Olá, pequenos mamíferos bípedes capazes de manter o equilíbrio com apenas duas pernas. Bem-vindos ao espaço do Alberto, onde a magia é posta a descoberto. Para começar, eu peço uma calorosa saudação ao fantástico senhor de plástico. Pois é, para este truque, eu vou precisar de um fio de cabelo. Bom, agora enrolo à volta do senhor de plástico. Com licença. Enrolo, enrolo, enrolo. E já está. De seguida, eu vou puxá-lo. Vejam, vejam. Cá está o senhor de plástico a funcionar. Muito bem. De seguida, vou libertar o senhor de plástico com a minha tesoura de segurança. Ok. E... Cá está. O senhor de plástico está agora liberto. Eu peço, por favor, uma salva de palmas para o senhor fantástico de plástico. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, obrigado, obrigado. Pois é, agora chegou a altura do senhor de plástico mostrar como é que se faz este truque. Senhor de plástico, vai fazer o truque ou não? Vai explicar lá para casa? Parece que não responde, ele está envergonhado. Não faz mal. Por quê? Porque o Alberto vai explicar. Pois é, o senhor de plástico começa a sua vida com um simples saco para guardar sandas. Mas a partir do momento em que decide tomar o rumo da vida artística, ele tem de se liberar de bagagem extra. Ora, para fazer o truque, vamos precisar apenas de cortar uma tira como esta. Agora, é só prender assim entre os dedos e reparem como é fácil deslizar um pouco porque ele se curva. Ah, um pequeno pormenor a terem atenção é o seguinte. Não, jamais, não, jamais coloquem o polegar muito em cima porque senão vê-se que estão a movimentar. Coloquem assim um pouco mais abaixo entre o indicador e o médio ou até mesmo mais embaixo se conseguirem. Assim, quando movem o polegar não se vê porque está escondido por trás dos outros dedos. ah, enfim, o resto é só teatro. Pois, eu finjo que arranco o cabelo e que dói. Finjo também que corto com a tesoura. Mas a única coisa que estou a fazer é a movimentar o polegar para fazer curvar a tira de plástico. Ah, é espetacular, não é? É ou não é, senhor de plástico? Eu sabia. adeus. Adeus. É ou não é? Não é? É ou não é?